Nath, você é muito inteligente. Olha a Mariana, uma puxa saco. Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, canal mais rico e dos hábitos milionários deste país. Hoje eu vou contar para você quais são os meus 10 hábitos secretos, que eram secretos e não são mais, para investir melhor. Enfia isso na sua cabeça e vamos para a festa! Muito pico ruxa, eu adotei alguns hábitos de investimento, como, por exemplo, poupar toda semana. Eu sempre pensei no meu dinheiro, tipo, na semana, não pensava no mês. Eu pensava, tipo, na semana e já projetava para 20 anos. Era, tipo, hoje e amanhã e depois de amanhã e, tipo, na outra vida praticamente. Eu já fiz um vídeo para este canal mesmo, que, aliás, é o único que eu tenho, O vídeo se chama 50 Fatos Sobre Mim. Acontece que todos os fatos sobre mim se tratam de economia, né? Então, basicamente, é isso. Neste vídeo aqui, veja depois. Então, você vai prestar atenção, vai se inscrever nesse canal e vai compartilhar esse vídeo para que, de hoje em diante, você tenha hábitos milionários para investir melhor. Acompanhar a taxa Selic. O que é acompanhar a taxa Selic? Eu sou a Stalker. Stalker ou a Stalker? Não sei. Stalker da Selic. Aonde a Selic vai, eu olho o que ela está fazendo. Se alguém fala da Selic, eu, tipo, coloco o ouvido na parede. Persiga a taxa Selic, ok? Ler o caderno de economia do jornal todos os dias. Acordo seis e meia da manhã, vou à academia, ouço o boechá. Depois eu volto, abro o jornal, não abro o jornal nada, porque eu leio ele, na verdade, no computador, porque eu assino lá o bagulho do computador, e aí leio o caderno de economia. Ah, esse aqui é importante. Checar meus extratos das corretoras onde tenho dinheiro, pelo menos uma vez por semana, para ver meu dinheiro crescer e ver os produtos que tem lá. Não pagar TED ou DOC na transferência da minha conta corrente para a conta na corretora. Isso aqui, se você ainda não tem esse hábito, você tem que ter. Se você transfere todo mês R$100 para a sua conta na corretora, e todo mês te comem R$7, R$8, R$12, que é a taxa de transferência do seu banco para a corretora, liga hoje no Sid Nels e fala Sid Nels, é o seguinte, a Nath disse que você consegue sim isentar essa taxa de TED DOC, pelo menos uns dois por mês, tá? Se você não tem uma conta digital, já falei sobre contas digitais que não cobram esse tipo de taxa, neste vídeo. Mas vale a pena, ainda que você não consiga a conta digital que o seu banco não tenha, liga no seu gerente, ele te liga tanto, na verdade, você liga no seu gerente, Oi, querido, tudo bem? Então, consegue aí para mim, pelo menos uns dois TED DOC por mês? Ah, o título de capitalização? Claro! Não, um dia. Ah, hoje não estou podendo, mas um dia eu faço, querido. E enrola o seu gerente, dá um jeito de conseguir essa taxa. Olha, isso aqui não pode acontecer. Não deixar dinheiro parado na conta corrente. Recebeu um dinheiro, me poupa e deu lucro, veio para a minha conta corrente, jamais esse dinheiro vai ficar parado lá. Ele não pode ficar um dia, é tipo frigideira. Bateu, saiu. É isso que acontece com o meu dinheiro, quando ele cai na minha conta corrente, mas ele não vai para gastar, ele vai para investir. Ter metas de investimento anuais, ou seja, todos os anos, no começo do ano, falar, ah, esse ano eu vou investir tantos reais. Isso é muito bacana de você fazer. Aprender sobre um tipo de investimento, ou ação, ou produto toda semana. Toda semana, por mais que eu já conheça alguma coisa do mercado financeiro, eu me programo para conhecer alguma coisa a mais sobre um produto, sobre um investimento, sobre uma ação, sobre uma empresa. Então, pega um tempinho do seu dia para se dedicar. Aqui no Me Poupe, você tem um acervo magnífico. Se você quiser, durante um mês, durante um ano, ou durante um dia, cuidado. Não vai pegar o Me Poupe e ficar assistindo o dia inteiro, que nem aquelas velhinhas loucas do bingo, que não saem da frente da maquininha e fazem xixi depois lá. Cuidado quando você for fazer maratona de Me Poupe, porque eu não quero saber que você fez xixi nas calças. Pegar dicas com pessoas que sabem mais do que eu. Tem muita gente que eu conheço que sabe mais do que eu, e o que eu faço, eu me agarro a essas pessoas como se fosse carrapato e fico perguntando, enchendo o saco delas. Conhece alguém que sabe mais que você? Pegue no pé dessa pessoa. Definir metas anuais de consumo. Eu tenho as minhas metas anuais de investimento e também tenho as minhas metas anuais de consumo. E eu gosto de fazer a meta de consumo diferente da meta de investimento. Porque, por exemplo, ah, esse ano eu quero comprar isso, isso e aquilo e ainda tenho que poupar para aqueles sonhos de longo prazo. Então, no total, eu teria que investir esse ano, digamos, 50 mil reais. Mas a minha meta de investimento, eu sempre coloco um pouquinho acima do tanto que eu preciso investir para concretizar os meus sonhos de consumo. Então, geralmente, é bem comum isso acontecer, no final de um ano, eu investi e tenho mais dinheiro do que eu programei no começo do ano. Sabe aquelas pessoas que se programam para gastar um tanto e gastam muito mais? Eu tenho o problema inverso. Eu me programo para investir o dinheiro e quando eu vou ver, eu tenho mais dinheiro do que eu me programei para investir, gente. Na cara da Mariana. Outro hábito, reajustar metas de longo prazo a cada três meses. Como todos os anos, eu acabo investindo um pouco mais do que eu me programei no começo do ano, as minhas metas de longo prazo têm que ser reajustadas. Exemplo. Há três anos, a minha meta de independência financeira era 45 anos. Como eu fui dando os meus jeitinhos para investir cada vez mais e aumentar o quanto caía na minha conta, hoje, a minha meta de independência financeira caiu para 38 anos. Então, é isso que eu faço. A cada três meses, eu vejo lá o quanto tem na minha conta, nos meus investimentos, até porque a rentabilidade dos últimos anos foi excelente na renda fixa. Então, eu posso planejar os meus planos de longo prazo para mais perto de mim, entendeu? Então, é legal você fazer esse acompanhamento também a cada três meses, falar, ai, quanto está rendendo? Então, será que eu preciso colocar mais dinheiro ou será que eu posso antecipar meu prazo para esse plano? Simular meus ganhos com novas taxas. Mariana está entrando nesse universo. Desde pequena, eu simulo o futuro. Então, eu sempre pensei, desde pequenininha, lá, quando eu estava juntando dinheiro para guardar meu carro, que se eu continuar guardando dois reais todos os dias, quanto eu vou ter no final desse ano? E quanto eu vou ter no final daqui a cinco anos? Só que, com o passar do tempo, eu descobri o meu filho, né? Adotei juros compostos. E aí, eu descobri que, com o poder dos juros compostos, eu podia brincar com o futuro. Tipo, é meio uma coisa, tipo, brincar de Deus, uma coisa horrorosa. E você fica no simulador, aliás, no blog do Me Poupe, tem vários simuladores. Vou deixar os links aqui embaixo, que são incríveis. É muito legal. Você fica lá projetando, ah, se eu conseguir uma taxa de meio por cento ao mês, juntando 500 reais por mês, quanto eu vou conseguir daqui a 20 anos? E se, de repente, eu conseguir uma taxa de 0,53? E aí, você vê que, por frações, assim, milésimos de dígitos, você consegue impactos impressionantes no futuro. Simule e seja feliz. Outro hábito doentio que eu tenho. Bolar estratégias para aumentar meus ganhos. Como eu tinha objetivos audaciosos, né? Eu tinha que bolar estratégias para aumentar meus ganhos. E isso é uma coisa que eu faço sempre. Tá, se eu tenho essa meta aqui de ser independente financeiramente aos 45, com esse salário que eu tenho, não vai rolar. Então, o que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro? E aí, você começa a criar estratégias. Então, se você ainda não começou a criar estratégias para aumentar o quanto você ganha, faça isso ontem. E, por último, e não menos importante, o hábito que eu odeio, mas é necessário, preencher planilhas. Eu odeio planilhas. Eu odeio quem sabe mexer nas planilhas. Eu odeio pessoas que sabem como fazer a palavra caber dentro da célula da planilha, porque eu não sei fazer isso. Nesses momentos, eu tenho a ajuda universitária do meu marido. Pelo incrível que pareça, ele sabe mexer em planilhas e eu não. Mas eu tenho o hábito de, ainda que eu odeie, ir lá todo mês e pegar o quanto eu investi, aonde que está, quanto que está rendendo e jogar na planilha para acompanhar os resultados dos investimentos. Porque, se não, você deixa o dinheiro lá, esquece ele, não vai acompanhando e você não sabe se está valendo a pena manter aquele dinheiro investido naquele lugar ou não. E, gente, investimento é hábito para a vida. Uma vez que você mergulhou na vida da riqueza, ela te pertence. Quanto mais você mergulhar fundo, de cabeça, melhor vai ser para você. Aliás, falando em planilhas, eu vou aprender a lidar com planilhas. E, assim, você não tem noção do que é fantástico esse mundo das planilhas na minha vida e na sua. Então, você não perde por esperar. Planilhas, aí vou eu. Disseram que alguém vai me ensinar a mexer em planilhas e eu estou torcendo para que esse dia chegue logo. Você tem algum hábito para investir melhor? Quer ajudar os coleguinhas? Então, comente aqui embaixo que hábito é esse? E qual desses hábitos que eu comentei aqui hoje você acha que vai ser o mais difícil de colocar em prática? Comenta aqui o que a Nath quer saber. Vem para você, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para ninguém mais ficar com aquele hábito horroroso de deixar o dinheiro morto na conta corrente. Quero te matar quando você faz isso. Tchau! Tchau! Tchau!